Amadeu, o quadro acontece na cidade, tá na praça do Marquês, e eu vou mostrar pra você alguns problemas. Eu não, a população que ligou o 31 31 17 50. O que a gente fica feliz é que um dos problemas, o quadro acontece na cidade que veio aqui, reclamou aqui na TV Cidade Verde, e o problema foi resolvido, que era de um lixão que existia aqui no canto da praça. Esse lixão finalmente acabou. Agora o Gabriel Ibiapina tá aqui do meu lado, ele vai fazer a reclamação sobre a praça. O que é que tá acontecendo aqui, Gabriel? Bom, Luiz, o que acontece aqui é o seguinte, essa praça, há 37 anos que eu moro aqui na praça do Marquês. Eu nunca vi tanto descaso com essa praça do que nos últimos 4 meses, ou seja, a praça tá toda seca, não agou mais a praça, a praça tá imundície. Isso aqui é o cartão postal de Terezina. Quando você desce no aeroporto, a primeira praça que você encontra em Terezina é essa aqui, a praça do Marquês. Essa aqui era a praça dos olhos do professor Walferreis, foi ele que construiu essa praça. E essa praça aqui hoje é um descaso total. Você tá falando da grama, hoje em dia não existe mais grama, né? Não. De 4 meses pra cá morreu a grama toda e vai morrer da praça toda. Se você for filmar o outro lado da praça, você vai ver que o outro lado da praça é um formigueiro só. As pessoas não podem passar mais do outro lado da praça porque a formiga não deixa. Então tem que fazer um tratamento com relação àquelas formigas, tem que fazer um tratamento com relação a essa grama da praça. Isso aqui é o cartão postal de Terezina, minha gente. Você tava falando também essa questão dessa calçada, que já foi reformada há pouco tempo e a pedra já tá saindo toda. É verdade. Há 3 meses atrás fizeram essa reforma pra construção da ponte estalhada. E toda a pavimentação que fizeram aqui tá largando toda. Porque não tem cimento. Na verdade foi colocada a pedra em cima da areia. E aí você passa, chuta. Você pode filmar aqui que você vai ver que as pedras tão todas largando. Não só aqui, como em toda parte que foi feita a pavimentação nova da praça tá largando. Então isso é um absurdo. Foi muito dinheiro jogado fora. Essa é a reclamação de um morador aqui da praça. Praça é um local bom pra namorar, pra você passar o tempo. Mas realmente, grama aqui não existe mais. E toda a vegetação da praça está morrendo. E nós estamos pedindo providências o mais rápido possível pras autoridades. Porque se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. Amadeu.